Então, são duas coisas que impactam o número absoluto final de vendas. Produtividade, sua capacidade de atender em volume, de trabalhar com volume, e sua taxa de conversão. Se eu quero fazer quatro vendas e eu tenho uma taxa de conversão de 5%, eu preciso atender 80 leads. Só que para atender 80 leads, eu preciso ter gestão do meu tempo, do processo, dessa base. Porque senão, o que vai acontecer? Quando o volume de leads aumenta, minha taxa de conversão cai, e cai num ponto que eu não consigo nem fazer o resultado final que eu fazia com 40 leads. A tecnologia ajuda, não só? A tecnologia é fundamental, porque a tecnologia é o que muda entre você trabalhar manualmente e trabalhar com uma máquina. Faz um buraco com uma retroescavadeira e faz um buraco com uma picareta. Você vai levar muito mais tempo. Você trabalhar com um caderninho, ou trabalhar com uma agendinha e trabalhar com CRM, é exatamente a mesma relação. É sair do serrote e ir para a motosserra, sair do machado e para a motosserra. Então, e muitas vezes, existe um bloqueio em adotar essa nova tecnologia. Ah, eu não sei trabalhar com CRM, só sei usar o machado. Então, aceita que a sua produtividade vai ser menor do que daquele profissional que usa a serra elétrica. Então, ele é complementar. Então, por exemplo, como eu citei aqui o exemplo de que o fato, né, de que quanto mais rápido for o primeiro contato, maior vai ser a sua taxa de retorno com o lead. Então, é super relevante você fazer o primeiro contato o quanto antes. Você não vai estar disponível o tempo todo. Então, automatizar uma primeira abordagem e construir um próximo passo, isso muito bem recomendado que seja automático. Mas isso incomoda o cliente? Não. Hoje está muito difundido. O que vai incomodar é se toda a jornada for automatizada. Mas se a gente estiver falando que ela é complementar, a experiência vai ser até melhor para o cliente. Então, é só pensar naquele banco que você demandou um serviço e que ele automaticamente já te resolveu. É só pensar naquelas relações que você tem de consumo, que você recebe uma informação, assim que você passa o cartão, você já recebe o valor do que você passou no seu celular. Então, algumas automações, elas são muito confortáveis e melhoram a experiência para o comprador. Para quem quer entrar no mercado, estude bastante. Então, o conhecimento é fundamental. E se você tem um espírito aventureiro, você vai errando e aprendendo com os próprios erros. Tem um processo empírico de aprendizado. Então, você vai seguindo o caminho do aprendizado empírico. Se você é menos aventureiro, quer reduzir esse ciclo de aprendizado, aí procure empresas que possam te ajudar, que possam contribuir, já com metodologia, com ferramenta, com conteúdo, para que você siga processos já validados e isso vai fazer com que você acelere seu resultado.